Então meus amigos, de volta aqui, o que você vai precisar agora para fazer o processo? Você vai precisar de um chip com um pin bloqueado que já está aqui, você vai inserir esse chip com um pin bloqueado, vai colocar o pin padrão desse chip, no meu caso o meu é da Vivo, o pin padrão é 8486, o número padrão. Então, coloquei, ele já vai pedir aqui, já vai aparecer, vou colocar o 8486 que é o pin padrão da Motorola, se fosse da Claro, da Motorola maluco, da Vivo é 8486, se fosse da Claro era 3636, se fosse da TIM 1515 e o da Oi eu não estou me lembrando qual que é, parece que é 1010. Então, você vai dar OK, eu coloco o número, vai dar OK aqui e olha como que aparece aqui, já aparece aqui, você vai puxar para baixo e vai tocar na engrenagem aqui das configurações. Pronto. Ou melhor, puxa para o lado, aí aparece as configurações bem aqui e dá um toque nela e toca em mais configurações. Aí você vem aqui em configurações de Android. Vindo aqui, você vai vir aqui em abrir app de início ou app de navegação. Qualquer um dos dois que você colocar, você vai chegar na opção de app, tá bom? Vamos no app de início. Lembrando que o método que eu estou deixando na descrição é aquele que você consegue abrir o YouTube, através do mudar idioma, essas coisas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você não conseguir conhecer aqui, conhecer aqui da descrição, com certeza você vai conseguir. Então, já tocamos aqui, você vai tocar em abrir links e aqui vai aparecer várias opções. O que você vai fazer? Você vai procurar por mapas. Então, toca em mapas, toca na imagem do mapa, toca em notificações de apps e configurações adicionais no app. E aqui, você já pode dar um amém aí que já está praticamente meio que emendado. Se eu toque em ignorar, ele vai aparecer desse jeito aqui. Você volta uma vez aqui na setinha e olha o que acontece. Quando aparecer desse jeito, você toca nesses três pontinhos aqui. E você vem aqui em começar a dirigir. Quando você tocar aqui, você vai tocar no microfonezinho agora. Dá ok aqui. Quando você tocar no microfonezinho, você fala abrir Chrome. E ele vai abrir o Chrome, obviamente. Então, vamos lá? Abrir Chrome. Ótimo. Já abriu aqui, ó. Então, você vai tocar em aceitar e continuar. Se fosse o Raposo, ele já ia jogar o celular no chão, né? Ali na mesa. Indicando que você já teve praticamente 100% de sucesso no desbloqueio. VNROM. Um abraço pra ti aí, Raposo. Desde que eu comecei a desbloquear. E esse cara aqui já me ajudou a desbloquear bastante. Ele, o William Celulares. Abraço pra vocês. VNROM. Digitou aí. Toca na opção VNROM. Vai ser a primeira opção. Toca aqui. E agora está o processo, pessoal. Esse caso aqui, ele é anti... Ele é anti qualquer desbloqueio daqueles que é padrão. Normalmente, é... Antes, você só tocava aqui e colocava um padrão e já dava certo. Agora não funciona mais. Não sei por quê. Então, essa forma que eu estou mostrando pra vocês aqui, é a maneira que 100% de certeza que dá certo. Vou vir aqui em VNROM. Só um momento. Toquei em VNROM. Poxa, pessoal. Eu fiz muito rápido. Tá aqui, ó. Mas você procura por esse frpvnrom.opk. E você bota pra baixar ele aí. Toquei pra baixar e ele tá baixando. Bem aqui, ó, pessoal. VNROM. Frpvnrom. Baixa esse aí. Espera baixar. Enquanto ele não baixa... Ó, baixou aqui, ó. Ele baixou, você toca em Abrir. Toca em Configurações. Pessoal, vou pelo método mais difícil. Se você perder essa parte de Abrir, quer ver ele some. Vou voltar aqui, porque muita gente tá começando agora de bloquear. E vai ficar mais simples e didático pra todo mundo conseguir, tá, pessoal? Ó, ainda naquela página, ó, eu sei que já baixou. Que você viu que já baixou. Mas se você não sabe que baixou, você vem aqui em My Open Setting. Tá vendo? Toca nele aí. Tocou em My Open Setting, você vem em Armazenamento. Você vem aqui em Arquivos. E você vem aqui em Download. E olha onde que tá aqui, ó, o frpvnrom. Beleza? Nesse caso aqui. Então, toca lá. Se você quiser colocar aí, quando aparecer Download concluído, você coloca automático sem precisar fazer esse passo. Mas, pros iniciantes, eu tô vindo pra cá. Toca em Continuar. Próximo. E Instalar. Então, você vai instalar o vnrom. Beleza? Ó, instalou aqui, você dá concluído. Volta uma vez. Volta duas vezes. Volta três vezes. E aqui, ó, você vem em Segurança e Local. Vem aqui em Apps, Appes do Administrador do Dispositivo. Você pode ver que o Encontro do Meu Dispositivo tá selecionado. Você deseleciona ele aí e desativa o app do administrador desse dispositivo. Pronto. Já não tem mais nada. Agora, você vai em Aplicativo. Aplicativos. Apps e Notificações. Você vai procurar, ó. Ver todos os 42 apps. Você vai procurar por Google Play Service. Você vai tocar em Forçar. Parada. Desativar. Pronto. Desativou, você pode vir aqui e voltar uma vez. Volta duas vezes. Três vezes. Aí, você vem aqui em Contas. Usuário e Conta. Adicionar Conta. Você pode observar que já ficou azulzinho aqui o Google. Colocou aqui, ó. Você vai colocar uma conta que você tenha acesso, tá? Que você saiba em E-mail. Coloca sua conta aí. Ó. Colocou essa conta aí, ó. Você toca em Próximo. Concordo. E aí, ó. Quando aparecer desse jeito. Toca em outra opção. Toca em cima da opção do E-mail. E você vem aqui em Sincronização de Conta. E você ativa todas essas três opções, ó. Pronto. Ativou essas três opções. Você volta uma vez. Duas vezes. Três vezes. Aí, ó. Você vem aqui em Apps e Notificações. App e Notificações. Ver todos os apps. Vem aqui nos três pontinhos. E vai tocar aqui, ó. Em Restaurar Preferências do App. Pronto. Restaurar. Você pode voltar aqui, ó. E ver que o Google Play Service está desativado. Quando eu restauro, aguardo um pouquinho e ele já sai, ó. Um, dois, três e... Pronto. Voltou tudo ao normal. Agora você reinicia o seu aparelho. E veja a mágica acontecer. Com o aparelho já reiniciado, você toca em Iniciar e faz o passo a passo. Vamos aguardar. Toca em Configurar como Novo. E aqui já apareceu, ó. Conta adicionada. Toca em Próximo. Ó. Ignorar. Agora não. Pular mesmo. Pular mesmo assim. Pular. Mais, mais, mais. Concordo. Não, obrigado. 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 Aceitar e Continuar. Próximo. Desse selecionar, aceita e próximo. E pronto. Seu celular está desbloqueado. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e conseguiu, deixe o seu like se eu gostei. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Antes de mais nada, restaura esse celular e deixe ele limpinho de fábrica. E é só entregar para o cliente.